Olá! Bem-vindo ao Maka Quiz! No vídeo de hoje, vamos descobrir qual é o monstro pela dança. Então, se gosta do Halloween, já dá um like e se inscreva no canal. E se acertar tudo, deixa a hashtag Platman nos comentários. Vamos nessa! Número 1. Qual monstro está dançando? É o Fred Fazbear. Número 2. Qual monstro está dançando? Esse é o Azul Babão. Número 3. No final vai sobrar apenas um e a dica é, ele pode hipnotizar. Então, se eu fosse, você ficaria até o final para descobrir. Número 4. Qual monstro está dançando? Número 5. Encontre a imagem diferente. Número 5. Encontre a imagem diferente. Por favor, e comente qual é seu favorito. E aí, achou? Número 6. Qual monstro está dançando? Essa é a Pop. Acertou? Número 7. Qual dessas é a Pop correta? Essa estava difícil. Conseguiu acertar? Número 8. Qual monstro está dançando? Número 8. Qual monstro está dançando? Essa é a Pop mini. Número 9. Encontre os 3 erros. Número 9. Encontre os 3 erros. Os erros estão aqui. Achou? Número 10. Qual monstro está dançando? É o Catnap. Número 11. Adivinha os olhos corretos do Catnap. São esses aqui. Comente se acertou. Número 12. Qual monstro está dançando? É o Spring Trap. Número 11. Qual monstro está dançando? Aproveite e já deixe um like no vídeo. É o Dog Day. Número 14. Encontre a imagem diferente. Número 14. Encontre a imagem diferente. É esse aqui. Comente se conseguiu encontrar. Número 15. Qual monstro está dançando? É o Amostradinho. Número 16. Qual monstro está dançando? É a dança da boneca do Round 6. Número 17. Encontre os 4 erros na imagem. São esses aqui. Encontrou? Número 18. Quem está dançando? Essa dança é da bandinha. Número 19. Qual é a imagem correta? Esse está fácil. Conseguiu acertar? Número 20. Qual monstro está dançando? Número 21. Qual dança você prefere? Se for o Catnap, se inscreva. Se for o Fred Fazbear, deixa like. Se gostar dos dois, se inscreva e deixa like. Número 22. Qual monstro está dançando? Número 22. Qual monstro está dançando? Essa dança é do Skibe de Toile. Número 23. Encontre o Skibe de No Copinho. Está aqui? Conseguiu acompanhar? Número 24. Qual dança você prefere? Se for o Dog Day, compartilha. Se for o Azul Babão, comenta. Se gostar dos dois, faz tudo. Resposta da pergunta 3. Se a sua resposta foi Drácula, você acertou. Número 25. Qual desses é o pai de Drácula? Se a sua resposta foi Vlad, você acertou. E aí, platinou ou se embananou? Vou deixar outros dois vídeos pra você continuar se divertindo. E aí, platinou ou se embananou?